A origem do Esporte Clube Internacional está associada à integração entre povos de diferentes nacionalidades. Ao contrário dos outros times da capital gaúcha naquela época, voltados sobretudo a descendentes de alemães, o Inter nascia receptivo a variadas etnias. Os meandros históricos do Esporte Clube Internacional sempre foram marcados por manifestações de suor, tijolos e livre pluralidade, sejam elas culturais, étnicas ou de nacionalidade. Se contrapondo ao seu maior rival, desde o início, o clube abriu suas portas para um DNA recheado de profissionais de todas as raças, sem fazer nenhum tipo de distinção. Três irmãos foram os responsáveis diretos pela fundação do clube. Henrique Pop Leão, José Eduardo Pop e Luiz Madeira Pop. Eles chegaram em Porto Alegre por volta de 1908, época em que a prática do futebol efervecia pelo Brasil. Dentre os bastidores da origem e escolha do nome, houveram debates pelos principais valores dos irmãos Pop. O cerne passava pela internacionalização do clube, para que fossem aceitos brasileiros e estrangeiros. A região da Ilhota, antigo bairro humilde e de forte influência cultural, foi berço do futebol colorado. O campo da Rua Lindo, atual Praça Esporte Clube Internacional, abrigou os primeiros treinos da equipe colorada. Posteriormente, o local sediaria partidas da Liga da Canela Preta e revelaria um dos maiores craques do futebol brasileiro, o lendário Tesourinha. Em função das constantes enchentes que assolavam o bairro, o clube se viu obrigado a trocar de sede, migrando, em 1910, para o Campo da Várzea, atual Parque da Redenção. A estadia no Bom Fim, junto a alunos do Colégio Militar, não durou muito e, em 1912, o Inter alugou a Chácara dos Eucaliptos. Era uma alameda com frente para a Rua da Zenha, no início da José de Alencar, o primeiro local de jogos exclusivo do Inter. Ali foi iniciada a primeira senda de vitórias do Clube do Povo, que venceu o Campeonato Cidadino, em sequência, de 1913 e 1917. A segunda década de vida colorada marcou um divisor de águas na história do clube. Após o crescimento dos primeiros anos, o Inter começava a passar por grandes dificuldades. Dentro de campo, poucos títulos. Fora dele, o cenário não ajudava. Além dos apuros financeiros, o Colorado quase ficou sem casa e existia a possibilidade de fechamento do clube. Era necessário tomar decisões que mudariam os rumos ao virrubos. Nesta época o clube foi pioneiro ao refletir a alma do chamado Clube do Povo, sendo o primeiro a contratar um atleta negro no estado do Rio Grande do Sul. Desta maneira, o clube elevou ao máximo sua bandeira e valores de seu DNA, após perceber no meio à direita de Irseu Alves o destaque da Liga da Canela Preta, trazendo o atleta negro para sua equipe. O gesto serviu de impulso para que outros clubes também o fizessem. Aguerrido desde sempre, o Inter deu a volta por cima e se fortaleceu. Venceu o seu primeiro título estadual, em 1927, encaminhou a construção da sua primeira casa própria, o Estádio dos Eucaliptos, e se tornou ainda mais popular, abrindo de ver suas portas para atletas de outras ligas, como a da Canela Preta. Começava uma nova era no Internacional, a do Estádio dos Eucaliptos. Inaugurado em 1931, no bairro Menino Deus, seria palco de muitas glórias e da Ascensão Colorado a maior clube do sul do Brasil. A inauguração foi emblemática, vitória por 3 a 0 sobre o maior rival. Cada vez mais clube do povo, o Inter passou a se identificar ainda mais com as classes humildes da sociedade gaúcha, não somente nas arquibancadas como em campo. Época de craques como Silvio Perillo, cria da Ilhota, e Tupan, oriundo da Liga da Canela Preta. O Colorado começava a formar o lendário rolo compressor. Em 1938, um ano após o início da profissionalização da modalidade no Estado, o Colorado aplicou um retumbante 11 a 0 no Grêmio, resultado que seria reduzido para 6 a 0, pois seria, de mais para um Grenal, segundo o árbitro Álvaro Silveira. O rolo compressor começava a ser formado e a hegemonia do futebol gaúcho estava no horizonte. Primeira década dourada do Internacional, os anos 1940 foram um marco para a essência do coloradismo. Época de ídolos eternos como Tesourinha e Carlitos, de supremacia no Grenal, de eucaliptos lotado, de torcedores folclóricos como Vicente Rao e Charuto. Ou, simplesmente, época de rolo compressor. A supremacia foi total no futebol gaúcho, nada menos que oito títulos estaduais em dez anos. Pela primeira vez um time seria ex-campeão do Rio Grande do Sul. Não foi por acaso. O time era um verdadeiro rolo de comprimir adversários. A equipe colorada teve algumas modificações durante os quase dez anos de hegemonia, mas a formação mais famosa foi a do rolo compressor de 1942, com o goleiro Ivo Vink, os dois zagueiros Alfeu e Nena, os três médios Assis, Ávila e Abigail e o ataque de Tesourinha, Russinho, Vilauba, Rui e Carlitos. Este último é, até hoje, simplesmente o maior goleador da história colorada, com 485 gols, 42 deles em 62 grenais, em uma carreira dedicada, do começo ao fim, ao Inter. A fase de vitórias prosseguiu na década de 1950. Contando com craques como Bodinho, Leori, Salvador, Chinesinho, Milton Vergara, Oreco, Florindo e muitos outros, os herdeiros do rolo compressor encantaram. O time treinado por Teté, o Marechal das Vitórias, ficou carinhosamente conhecido como Rolinho. Além dos cinco títulos gaúchos, a equipe fez história ao representar a seleção brasileira no título pan-americano de 1956, o primeiro título do país em solo estrangeiro. Dois anos antes, uma goleada histórica por 6 a 2 marcou a inauguração do Estádio Olímpico, Nova Casa Grimista. Desde a década anterior, o Clube do Povo vivia seu estupim de crescimento. Tal como ocorrerá na construção do próprio Eucaliptos, e depois na inauguração do Beira Rio, a torcida colorada angariava recursos e buscava material para a construção das arquibancadas de concreto do Estádio dos Eucaliptos. Com a renovação da estrutura, o estádio acabou sediando dois jogos da Copa do Mundo de 1950, sendo o primeiro estádio gaúcho a receber um jogo de Mundial. Após quase duas décadas de domínio regional, era hora de alçar voos mais altos. Um título nacional parecia longe para um clube distante do grande eixo. Seria necessário mais do que um time qualificado, mas uma estrutura à altura. Assim, o projeto do sonhado gigante da Beira Rio começava a sair do papel e se tornar realidade. Enquanto isso, dentro de campo, o Inter começava a abrir fronteiras. Apesar dos escassos recursos financeiros, direcionados em sua grande parte à construção do Beira Rio, o Inter montou uma excelente equipe, contando com o talento de garotos como Braulio, Dorinho e Pontes. Logo na primeira participação em competição nacional, no torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Inter fez grande campanha chegando até a fase final, na qual acabou ficando com o vice-campeonato perante ao Palmeiras de Adenir da Guia. No ano seguinte, o Colorado repetiu a dose e o título escapou por pouco, ficando atrás apenas dos Santos de Pelé. O Colorado começava a ocupar seu espaço entre os maiores clubes do Brasil. Foram três décadas no lendário Estádio dos Eucaliptos, que apesar da mística e conservação, não comportava mais o tamanho do clube. Em 6 de abril de 1969, o Inter finalmente inaugura o gigante da Beira Rio. Na partida de estreia, vitória por 2 a 1 sobre o Benfica, principal time europeu daquela década. Com apenas 18 anos, o ídolo Claudio Miro eternizou seu nome na história ao marcar o primeiro gol do estádio. Foi na década de 1970 que o Internacional mostrou definitivamente quem era a maior força do sul do Brasil. O novo estádio Beira Rio correspondeu à expectativa da fanática torcida e foi palco para uma época dourada no Clube do Povo, que cravou sua bandeira no topo mais alto do futebol nacional. Foram três títulos brasileiros, um deles invicto e feito jamais igualado, assim como o octacampeonato gaúcho, conquistado entre 1969 e 1976. Uma década de craques como Falcão, Figueroa, Valdomiro, Carpe de Ani e muitos outros. Em 1975, com uma emocionante vitória sobre o Cruzeiro, no Beira Rio, o Colorado colocou a primeira estrela de ouro no peito. O único gol da final foi marcado pelo ídolo Elias Figueroa, o famoso gol iluminado. O Inter era campeão brasileiro pela primeira vez na sua história. Este foi, também, o primeiro título nacional de uma equipe gaúcha. No ano seguinte, o desafio era permanecer no topo. O time manteve a base vitoriosa e deu sequência ao domínio nacional com um incrível aproveitamento de 84%. Após grande campanha, a conquista do bicampeonato veio em cima do Corinthians. O Tri veio de maneira especial, sem conhecer o sabor da derrota. A equipe do técnico Eino Andrade disputou 23 partidas na competição e não foi derrotada em nenhuma. Ao todo, foram 40 gols marcados e somente 13 sofridos, em uma trajetória espetacular jamais vista. A histórica campanha invicta foi repleta de grandes desafios, superando tradicionais equipes do futebol nacional, mas os adversários entravam em campo sabendo que seriam derrotados por Falcão e companhia. A final foi a síntese perfeita da campanha colorada. Duas vitórias sobre o Vasco da gama de Roberto Dinamite, no Maracanã e no Beira Rio. O gigante explodia de alegria e o Inter reinava absoluto no futebol brasileiro. Se a década anterior fora de louros e glórias, os anos 80 não tiveram o mesmo sabor. Apesar de montar equipes talentosas e conseguir bons desempenhos, o Inter acabou batendo na trave nas taças mais importantes, como na Copa Libertadores de 1980, Brasileiro de 1987 e Copa União de 1988, quando ficou com o vice. Mesmo assim, obteve conquistas destacáveis, como o troféu João Gamper, obtido sobre o Barcelona de Maradona, a Copa Kirino Japão e o torneio de Glasgow. A década também marcou a revelação de jogadores que se tornaram grandes estrelas do futebol brasileiro, como o volante Dunga e o goleiro Tafarel, campeões do mundo em 1994. Grenal do Século A tarde de 12 de fevereiro de 1989 ficou eternizada na história do Clube do Povo. Neste dia, o Inter mais uma vez venceu seu eterno rival tricolor no Beira Rio. Com apenas 10 jogadores em campo, a equipe colorada terminou o primeiro tempo sendo derrotada por 1 a 0. Chamado de Grenal do Século, o Clássico valia uma vaga às finais do Campeonato Brasileiro e um lugar na Copa Libertadores da América. Na etapa final, o técnico Abel Braga mandou o time para cima e o Colorado atropelou o Grêmio empurrado pela vibrante torcida vermelha, virando o placar em 2 a 1. Os anos 90 representaram a resistência e a paixão do povo vermelho e branco. Apesar da equipe oscilante e da grande fase do rival, os colorados não arredaram pé e permaneceram unidos na luta por melhores dias. Na última década do século, o Inter teve sua história construída por um título nacional na Copa do Brasil, quatro títulos gaúchos, 91, 92, 94 e 97. Uma década mágica. Assim podem ser definidos os anos 2000 para o Internacional. Se em anos anteriores o Clube do Povo dominou o Brasil, na primeira década do século XXI a América e o mundo ficaram vermelhos. A antiga obsessão pela Copa Libertadores finalmente chegou ao fim. Pelas mãos do eterno ídolo Fernandão, em 2006, a tradicional taça foi levantada pela primeira vez, em um beira-rio incandescente. Mas o ápice da redenção colorada chegaria no final do ano, o Mundial de Clubes da FIFA. Era de uma inesquecível geração vencedora, que eternizou, além do capitão da camisa 9, nomes como o de Tinga, Índio e Sobis. Antes de pensar em voos maiores, era necessário retomar a hegemonia regional. Entre 2002 e 2005, o tetracampeonato gaúcho garantiu esse primeiro objetivo. Jovens promissores, como Niumar, Rafael Sobis e Daniel Carvalho ganhavam sequência no time principal, dando retorno técnico e financeiro. No ano do tetra, ainda com o Muricy Ramalho, o Colorado bateu na trave no campeonato brasileiro, ficando com o vice. A competição ficou marcada pelo escândalo da máfia do apito, esquema de manipulação de resultados que tirou o Colorado da liderança. Apesar dos pesares, o Inter forjava um time duro de ser batido e que faria história no ano seguinte. Finalmente era chegado o momento de libertar a América e pintá-la de vermelho. O time treinado por Abel Braga buscou o inédito título com uma campanha quase invicta, foram oito vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. Liderada por Fernandão, a equipe se impôs do começo ao fim do torneio, batendo o São Paulo na final, em pleno Morumbi, com dois gols históricos de Rafael Sobbs. Na volta, o eterno capitão Itinga, o motor do time, sacramentaram a antologia no gigante. O Inter, finalmente, era dono da América. Quem pensava que a alegria estava completa, se precipitou, o melhor ainda estava por vir. Em dezembro, no Japão, o clube do povo alcançou a maior glória de sua história e sobre ninguém mais ninguém menos do que o poderoso Barcelona. O time espanhol contava com uma constelação formada por estrelas como Ronaldinho Gaúcho, melhor jogador do mundo na época, Iniesta, Xavi, Deco, Puyol e outros. Eles não foram páreo para o time colorado, que teve uma atuação impecável. O dia 17 de dezembro de 2006 ficará para sempre lembrado como o dia em que o planeta ficou vermelho. O Museu do Inter ficou pequeno para tantas taças conquistadas no período e precisou reformar sua estrutura. Além dos troféus da Libertadores e do Mundial de Clubes, o Colorado ainda conquistou o inédito título da Copa Sul-Americana em 2008, ganhando, assim, o apelido de campeão de tudo. Nos anos que se seguiram, o Colorado bateu novamente na trave, chegando ao vice-campeonato brasileiro duas vezes contra o Flamengo. No ano de 2010, conquistou novamente a América. Além disso, o Colorado ainda conquistou a Recopa, a Copa Sul-Americana, ou seja, a Tríplice Coroa e ficando conhecido como o campeão de tudo. A década também serviu para marcar um triste episódio na sua história, quando o clube confirmou seu rebaixamento em 2016 e em 2017 disputou pela primeira vez a Série B do Brasileiro.